Olá, essas aulas são sobre o método de contagem e probabilidade, a apostila do professor Paulo César Pinto Carvalho, do Programa de Iniciação Científica da UBMEP. Eu vou começar ensinando para vocês alguns métodos de contagem. O princípio mais básico é o que a gente conhece como o princípio aditivo. Eu vou começar com um problema bastante simples, que ilustra esse princípio. Então, suponha que uma vila tem duas saídas ao norte e duas saídas ao sul apenas. Então, as únicas duas maneiras de você sair desta vila são por essas duas saídas ao norte e essas duas saídas ao sul. E aí a minha pergunta é... De quantas maneiras é possível sair da vila? Bom, a resposta para esse problema é bastante simples, porque... Então, para sairmos da vila, devemos escolher... Uma das duas saídas ao norte ou uma das duas saídas ao sul. Logo, existem duas mais duas, ou seja, quatro saídas dessa vila. Então, isso é um exemplo bem simples do que a gente conhece como o princípio aditivo, que eu vou enunciar para vocês agora. Então, o princípio aditivo é o seguinte... Suponha que um evento... X... X... Possa ocorrer... De X... Maneiras possíveis... E... E... Um evento... Distinto... Isso é importante... Y... Possa ocorrer... De Y... De Y... Maneiras... Maneiras... Possíveis... Então, o evento... X... X... Ou... Y... X... Pode... Ocorrer... De X... De X... Mais Y... De X... Mais Y... Maneiras... Diferentes... Então... Nesse problema que a gente acabou de tratar ali... Eu tinha um evento X... Maiúsculo... Que era... Sair pela cidade ao norte... E o... Que pode ocorrer de duas maneiras diferentes... E um evento Y... Que seria, no caso então... Sair pelo sul... Que pode acontecer de duas maneiras diferentes também... Então... Qual seria nesse caso... O evento X ou Y? Seria... Sair pela cidade ao sul... Ou sair ao norte... Mas como essa cidade só tem essas... Quatro saídas... Seria sair pela cidade... O que pode ocorrer de... Duas mais duas maneiras diferentes... Então... Aquele é uma aplicação... Aquela é uma aplicação bem... Simples desse... Princípio aditivo que a gente tem aqui... Mais pra frente a gente vai ver... Alguns exemplos... Um pouquinho mais... Estrutivos sobre o uso do princípio aditivo... E a gente vai ver que... Ele é bastante útil... Para... Várias situações... Bom... Então... Esse... Essa versão do princípio aditivo... Que está escrito aqui... Não é a versão mais formal... Matematicamente... Que a gente pode escrever... Deixa eu tentar fazer uma coisa um pouquinho mais formal... Do que o que está escrito aqui... Vamos voltar... Por exemplo... Ao caso da vila... Que tem... Duas saídas ao norte... E duas saídas ao sul... Eu vou denotar... Por... N1... N2... O conjunto das saídas ao norte... E... Por... S1... E S2... O conjunto das saídas ao sul... Então... O conjunto... De todas as saídas... Dessa cidade... É o conjunto... N1... N2... S1... S2... E você pode verificar... Que esse conjunto aqui... É simplesmente a união... Dos dois conjuntos... Então... O que o princípio... Aditivo... De fato... Está nos dizendo... É o seguinte... Aqui eu vou colocar... Uma nova versão... Então... Se X... E Y... São dois... Conjuntos... Finitos... E... Disjuntos... Então... O que eu quero dizer... Por disjuntos... É que... Nenhum elemento... Do conjunto X... É um elemento... Do conjunto Y... E vice-versa... Então... A quantidade... De... Elementos... Elementos... De... X... União com Y... É... Igual... A quantidade... De... De... Elementos... De... X... Somada... Com... A quantidade... De... De... Elementos... De... Então, agora eu queria dar um exemplo do uso do princípio aditivo em outra situação Então, vamos considerar o seguinte problema Quantos são os números inteiros entre 1 e 16 Que são múltiplos de 3 ou de 7 Então, bom A solução para esse problema também é bastante simples O que a gente pode fazer é Primeiro, contar quais são os múltiplos de 3 Então, eles são 3, 6, 9, 12 e 15 Logo, nós temos um total de 5 múltiplos de 3 E os de 7 são somente o 7 e o 14 Logo, são 2 Agora, repara que nenhum múltiplo de 3 nesse intervalo é um múltiplo de 7 E nenhum múltiplo de 7 nesse intervalo é um múltiplo de 3 Então Os múltiplos de 3 ou de 7 São 2 mais 5, 7 no total Bom Vamos considerar Agora o seguinte problema Eu vou mudar um pouquinho o problema anterior Eu vou mudar um pouquinho o que é um múltiplo de 1 e 16 E vou perguntar Quanto são os múltiplos de 3 ou de 5 Entre 1 e 16 Então, agora, ao invés de considerar os múltiplos de 3 e de 7 Eu estou considerando os múltiplos de 3 e de 5 E Aqui, repara que Eu posso contar os múltiplos de 3 Novamente Como no exercício anterior Eu tenho o 3, o 6, o 9, o 12 e o 15 E os múltiplos de 5 Que aqui no caso vão ser o 5, o 10 e o 15 Então, eu tenho 3 múltiplos de 3 5 múltiplos de 5 E eu poderia achar que os múltiplos de 3 ou de 5 São no total 8, que é 3 mais 5 Mas, nesse caso, eu não posso usar o princípio aditivo Por quê? Porque o evento ser múltiplo de 5 E o ser múltiplo de 3 Eles não são distintos naquela linguagem Ou seja, o conjunto dos múltiplos de 3 E o conjunto de múltiplos de 5 Não são disjuntos Então, de fato, aqui Eu tenho Um total De 7 Múltiplos De 3 Ou de 5 E não 8 Que seria o que eu obteria Somando esses dois números aqui Que seria o que eu obteria